E aí, você teve a coragem de assistir a Madame Téia, quer saber se o filme tem cenas pós-créditos ou também entender aquele final? Então vem comigo que eu vou contar pra você. Primeira coisa a ser dita, não! Madame Téia, felizmente, não tem créditos. Acabou o filme, você pode ir embora, pode desligar a televisão ou colocar um filme bom pra você assistir e esquecer que você perdeu duas horas da sua vida assistindo a isso. Segunda coisa a ser dita, como é o final, explicar o final do filme? Durante os trailers, a gente imaginava que teríamos, além da Madame Téia, outras heroínas participando da obra. Não, isso não acontece, as garotas são apenas adolescentes, elas não receberam seus poderes ainda, talvez nem recebam, eventualmente, e quem toca o terror e resolve a porra toda é a nossa Cassandra, também conhecida como Madame Téia. No final do filme, ela sofreu um acidente, ela perdeu a visão, acredito também que ela sofreu ali algum tipo de paralisia, né? Ela tá numa cadeira de rodas, e isso é a caracterização oficial dessa personagem, pelo menos é como eu me recordo dela, tanto nos quadrinhos quanto na animação do Homem-Aranha, ali dos anos 90. Ela usa um óculos preto esquisitão, anos 80, apesar do filme se passar no ano de 2003, mas o óculos dela é anos 80, bem esquisito, e tem uma versão dela que usa um óculos vermelho, que é mais ridículo ainda, parece aquele tipo de coisa que você usaria no carnaval, quando você não tem dinheiro pra comprar uma fantasia melhor. Então, é isso, o filme acaba com ela, né, na cadeira de rodas, com o óculos dela, com as três meninas ali, elas criam, né, um núcleo de amizade, eu queria falar outro termo, um termo que é muito comum, né, no esquizoterismo, no yoga, caraca, esqueci, mas enfim, elas criam esse núcleo ali, e tá todo mundo bem, todo mundo feliz, prestes a lidar com as próximas ameaças e chutar o traseiro dos próximos vilões. Então, é isso, tem também a crítica do filme disponível aqui no canal, procura aí o vídeo e assiste também. Grande beijo e até a próxima.